Vamos de Amora primeiro Eu gosto de Amora Eu sei que Amora é top Os melhores TikToks de comédia Tente não rio 88 Vambora Vamo Aí rapaziada, vamo ver quem vai tomar o remédio de esquizofrenia hoje, bora lá Vou soltar, hein Só tem ele Ih, porra Quê? Que besta, mano Eu tenho nome, e que não tem Sem documentos eu não sou ninguém Quê? Eu sou João Com certidão de nascimento Sou cidadão Ó Isabela, como tá no baile Caruan reage ao vídeo dos cadwire na Mumu e muito top uai que porra é essa ah tá ah mano ficou tão queijinho ai que queijinho gostoso vou comer tudo esse queijinho vou encher tudo na boca maluco não cabe caralho ratinho viado oxi cobinelo professora pode consultar o caderno durante a prova eu vendo que meu caderno só tem desenho de bom dia meu amor você tá bem bom dia minha vida tô fazendo o feijão tem que estar passando em casa nossa parece uma cara isso Maria que é o feijão que tu fez eu tô vendo a cara de uma pessoa nesse feijão tá amarrado esse feijão tá parecendo uma pessoa morta tô vendo a cara de uma pessoa eu consigo correr 30 minutos em 30 minutos você corre quanto eu acho que é meia hora então eu peguei a bike do meu amigo aqui agora pra eles vim comprar os pão pra minha mãe ai eu cheguei lá na moça ai eu cheguei lá na moça e disse moça me dá doer a de pão ela ficou me olhando assim com a cara de nojo e eu ô moço me dá doer a de pão moça ai eu não entendi que isso pai eu e a minha cachorra tamo correndo ateuas de kkkkk que que houve um lagarto mentira o guarda-chuva o guarda-chuva voando meu meu deus o guarda-chuva foi deteriorado cadê o guarda-chuva o guarda-chuva sumiu meu deus é pessoal quem gostar do vídeo comenta compartilha por favor deus abençoe eu tenho nome e que não tem sem documentos eu não sou ninguém eu sou maria eu sou joão com certeza do meu nascimento sou cidadão uai 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 u Que porra é essa, mano? É isso aí, galera Ina embora, fez demorou Tomou Fui com a nova aquisição dele Que ele pagou um total de zero reais Ganhei um copinho de presente Porque é assim, né? A gente paga e recebe sempre presente Caiu Ai, meu Deus Eu queria ser frio e calculista Mas não dá Infelizmente eu moro numa cidade quente Eu sou ruim de matemática Oh, meu Deus, coitado Coelhinhos é páscoa que traças pra mim Um ovo, dois ovo Cusão Ovos, três ovos, assim Não, isso aí é bosta pendurada, né, mano? Não, não tem como ser as... É as bolas do cachorro? Coelhinhos é páscoa que tra... Dois médicos pra me tirar daqui O César e Ana Meu Deus do céu Já, né, professora? Morre 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 Oxe Cê deita direito, caralho Eu pensei que cê tava morto Eu tô atrás de um GTR, caralho Mano Mano Olha isso, mano Mano do céu, o que que tá acontecendo? Mano do céu, mano Olha isso, eu vou bater nessa traseira Mano, eu vou seguir ele Mano É Minecraft? É Minecraft? Ih Ó a bola de capotão Dá na cabeça, dá na cabeça Toma Vou ensinar você Precisa quebrar um ovo Exatamente como minha amiga Paola Carrossela me ensinou Paola Carrossela Deixando a gema bonitinha, ok? Basta bater aqui Caralho Ei, minha gatinha Eu vou me declarar pra você Cê sabe que eu sou é romântico Gatinha Que nosso amor seja grande Igual a quentura que farra tem no Ceará Que nossa relação Seja comprida Igual a pomba do jumento Ah, mentira, mano Ué, caralho Vou ver com quem eu pareço Mas isso aí não tem nem metade da minha p*** Nossa senhora, quase morri, mano Ai, meu Deus Uxi Mano, quase me enjeitando, dá risada agora E aí Que? E aí? O que é e aí? E aí Uxi É blindado? Cabelo isopor Vape? Não Cabretinho fiote Ô, feio da p*** É pra ir dar na casa de sua avô, viado Caralho Isso é que transcendeu, mano Eu vou começar a fazer isso agora nos rolês Pretende fazer encontrinhos? Manda beijos Um beijo Pretende assim, meu amor, fazer encontrinhos Eu amo fazer encontrinhos A peça que eu nunca fiz Nerdola fingindo ter vida social Bota a música Olha que mancada Amarraram os tênis do cara E ele nem sabe Ele nem vai conseguir ver Aí, eu tô aqui na obra Comprei um biscoitinho pra tomar um café Aqui, ó Um olho Um olho só E olha o que que tá escrito no biscoito, ó Meu malvado favorito Cara, não tem lógica, cara Não entendi Um olho só Um biscoitinho pra tomar um café Aqui, ó Um olho Um olho só E olha o que que tá escrito no biscoito, ó Meu malvado favorito Cara, não tem lógica, cara Não entendi Eu acho que eu sou burro Não entendi Vocês entenderam? Que isso, pai? Meu Ó, tá zerado, né? Olha lá atrás Da Nike, né, pai? É nóis que é, né, malandro? Aí Aaaaaa Nike, né, pai? Já tô Já Fiz banana split Banana split? Fez banana split? Tô comendo aquilo, Elisa não quer, não gosta? Aí eu tô amassando pra dar a Elisa Parece cocô Olha só aqueles toletinhos quando a gente caga, preto Esse toletinho de Elisa Ela cagou ontem Bem pretinho Isso é feito por quê? Mulher, isso é banana com nescau É muito bom Aí tu fez pujata, foi isso aí? Eu fiz ela com nescau e fiz ela assim, com leite e com nescau Nem fudendo Nem fudendo Tudo bem accounting Sim Olha só E isso é pena Bem E aí Tchau O que foi carai? Não posso contar agora, obrigado Deus, deu certo uma parada aqui pra mim mano, deu certo uma parada aqui pra mim gente, não posso contar pra vocês agora, mas mano, nossa, porra, é isso, vamos, o que vale é o sabor, é o gosto, conta, 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 não, não tem nada de ser pai, Nossa mano Não posso contar pra vocês agora, infelizmente Infelizmente gente Nossa, mas fiquem, caralho mano, daqui a pouco eu vou chorar, mas fiquem felizes porque deu certo Fiquem felizes porque é uma coisa que deu certo aqui pra mim mano, nossa, obrigado mesmo, puta que pariu, obrigado Deus Ai meu Deus, obrigado, obrigado, obrigado É sobre GTA? Não, é sobre vida mesmo Que bom mano Deu negativo, parabéns, você não vai ser pai, cala a boca Não é isso não Nossa Galera que me gosta Galera que vale a pena Vale a pena